Ai não! Foda-se! Ala! Senta! 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 Não! Caralho, estás quieto! Foda-se! Ai merda! Caralho! E eu, e eu agora? E eu agora? E a puta lá atrás do meu pedro! Eu tenho que limpar essa merda se acharoura! Opa! Olha! Eu sei o que é que estou a fazer! Eu estou ali chato! Estão mais tampares aqui! Estão desligados ao meu stream! Tendo a falta de respeito! Epa! Jó, estou a perguntar a ferida! Eu é que estou a ferido! Então eu não sei o que é que estou a fazer! Estão mano! Estás mexendo a caralho! Não, não, não! Eu sei o que estou a fazer mano! Então! Gozarem com o nosso trabalho mano! Tenha calma! Surpreendida! S crambreira! Elul Dryam Então eu vou deixar aí! Evidão! Cabileira! Ele nunca não melhora! Isso! Muito gentil! Eu estou precisando! Bora! Escandãoficial! Como é que estás, meu mano? Escandãoficial! Como é que estás, meu mano? Escandão abração! Como é que estejas bem, meu puto? Esperaste para mim. Ainda se há alguma coisa que a gente não quer, não é verdade? Um gajo já volta a mirar. Ah, então! Matos! Está a dormir na praia! Matos, Matos! Matos, Matos está a dormir! Não cai, caralho! 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 Vamos lá, levas logo um holofoto nos corvos! E a tua capela é seca, cortei-me. Tem uma esposa, tranquilo! Não passa nada! Não passa nada! Tirem lá o clipe! Tirem o clipe disso! Fuma um canhão que essa merda passa! Fica relaxado! Não passa nada! Dá like para o meu próprio vídeo! Se não der sangue a mim, quem é que vai dar, meu? Não é verdade? Vem! Matos, vou voltar a por aí! E vou ver o vídeo do Rick! Ah, na bela não vai! Pá, se quer irá ouvir o vídeo do Leo! Depois do Leo, vermos o do Rick! Pá, queres ouvir o vídeo do Rick connosco? Acho que vou fazer uma pasta de CS agora, matos! Vou fazer pasta de CS, sincero! Eu acho que o Zé é bomba! Olha, o Numei já dropou as cenas! Olha o açúcar! Se quiserem! Ah pá! Não, para lá com isso! Não me sinto confortável! Não me sinto confortável com isso! Não me sinto confortável! Ela está sempre a querer... Manter pressão! Manter pressão! Eu queria dizer manter pressão! Manter pressão! Sinto de Assunção! E a quem que és? Tu viste o que é que eu mandei para a ecrã? A cabeça doente! Logo vai ver! Que grande jabardiz é para a grita! Adora! Adoras o quê? É sim, mano! Ah! Não, esse não apareceu! Não, esse não apareceu! Mas apareceu ao outro pé! Eu estava na beira, remocentado! Sentadinho, na boa! Está meio fedido também! Lá o pessoal de tomar a puta de mim! Olhar para o lado e está... E a gaja que ia atuar no palco! Isso é que apareceu na neta! Isso é que apareceu na neta! Mano, já acaba! Na verdade já está meia, mano! Eu vou trabalhar e pronto! Vamos trabalhar lá! A gente trabalha lá! Eu vi isso aqui! A gente está lá uma barraca para a gente trabalhar lá! Mas temos de ganhar! Para onde, caraalho? Para onde, caraalho? Para onde, caraalho? Ai, caraalho isso! O que é que acontece? Caralho, pá, quebrão do Fábio mano! Eia, Fábio, vai pra caralho, mano Eia, Zé, e agora? O que que eu faço? Eia, mano, tô humilde, puto Foda-se Então Eia, Linear, Dominique Oh, amanhã venha e vem tenso conosco Quem é esse? É o Tropa do Fritar Olha Ringo, prepara uma cheia É o Castanha no interior Andado com isso Mas tê não disse a que quiseste casar Oh meu de deus! Cuidado! Não digas mesmo tipo cores! Ok, é um amigo meu! É um amigo meu! Pronto! É um tropadé! Mano! Este gajo é meu paro! É pá! Cuidado com isso! Eu ponderei! Não digas cores! Não digas cores! Mano! Brasil está caro! É mil paus! Eu tinha uma ideia de ir aí! Mas é mil paus! Ah! Mil paus! Amigas! Aí! Mas ouve! Olha! Oh Nick! Eu vou dizer uma merda! Eu agarrava as tuas amigas todas! Estão-me cagando se elas têm ovos ou não! Agarrava as tuas amigas! Agarrava! Agarrava! Caralho! Eu não sou esquisito! Caralho! Este gajo aqui em casa com... Amigas sem ovos! Amigas sem tiño! Amigas sem avos! Amigas sem amigas! Regi oldu que eu vi! Tchau! Amigas sem quem!